Rafa, não vai virar nada, meu Deus, meu Deus. Gente, ele desligou a seta. Ele desligou a seta. Ele tá ficando doido. Ele quer me deixar doida. Tá dando muito pra ver que ele está seguindo. Não, não manda pra ver. Ele desligou a seta. Ele desligou a seta no mesmo momento que ele, Rafa. Rafa! Meu Deus, o táxi! Não acredita, ele tava aqui no posto. Oi, Tietchan. Ai, o que eu faço? Eu espero? Não dá, não pode ficar parada aqui. Não, mas eu acho que ele vai vir aqui também. Será que ele tá atrás de mim? Será que agora ele vai começar a me seguir? Oi, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando o vídeo à noite. Porque a gente vai seguir o carro da frente, né, Rafa? É isso mesmo, galera. A gente vai seguir o carro que estiver na nossa frente. Mas claro que a gente não vai muito longe, né? Porque vocês sabem que a gente mora no Rio de Janeiro. Aonde a gente conhece. É, claro, vamos ver. Mas se ele for num lugar que a gente estiver conhecendo, a gente vai atrás. A gente vai seguir, né? A gente também não vai seguir um carro que tá indo lá longe. Porque também a gente nem vai sair e voltar. E pode ser um lugar perigoso, né? Porque como a Mara falou, Rio de Janeiro. Não pode ser 100% desconfiança. Minha mãe vai com a gente. Foi só uma brincadeira porque ela tá ali. Eu quis ver a cara dela. Mas como está gravando, ela já sorriu. Eu acho que se não estivesse gravando, ela já ia virar. Não vou gravar, não. Eu tô de volta. Tá de noite. Eu acho que é uma boa coisa. Eu ia ficar me botando. Mas enfim, hoje só... Cortando. Hoje só nós que vamos lá, né? Fazer essa aventura. Então bora, Rafa. Bora? Vamos, bora. Bom, gente. Agora a gente tá indo. A gente tá saindo ainda do condomínio. Então não tem nenhum carro ainda na nossa frente. E gente, outra coisa. Eu acho que a gente tá aparecendo até filme de terror quando a lanterna vem de baixo. Mas é porque a gente tá de noite. Tá no carro. O carro não tem muita iluminação por si só. Então a gente tá tendo que improvisar com a lanterna do celular mesmo. Mas eu acho que a partir do momento que a gente sair do condomínio, a gente já pode começar, né? Porque por enquanto não tem realmente nenhum carro ainda. É, gente. O negócio é sair do condomínio. Assim que sair do condomínio, já devem ter carro. Porque são 8 horas da noite. Então é um horário ok, né? É um horário que deve ter carro na rua. O pessoal deve estar chegando no trabalho. E vamos ver pra onde o pessoal vai levar. Isso aí que a gente tá, né? Já saímos do condomínio, galera. E olha só. A gente vai seguir esse carro aqui, então. Esse aqui, né? Que tá aqui na frente. Ai, gente. Tô com muito medo. O que é que ele tá indo? Não sei. Vídeo pro YouTube. Gente, então. O menino quis aparecer no vídeo, né? E o carro ainda tá aqui. O carro da frente. E eu abri o sinal, Rafa. Agora a gente vai ter que seguir esse carro. Será que ele vai perceber? Ai, ai. Esse carro aqui. O bolso tá mexendo no celular. Quase bateu em mim. Quase, gente. Gente, o carro já tá lá embaixo, né? Rafa! Rafa! Gente, calma. Ih, a pessoa pode perder de vista. Tô vendo ainda. Mas ele tá correndo muito, Ju. Corre também, vai. Ju, não dá. Ai, Rafa. Eu acho que quando não der mais pra seguir, a gente vai pra outro carro, né? Por enquanto tá dando. É um reto, é um reto. Eu não tô diretamente atrás dele pra não parecer realmente que eu tô seguindo, entendeu? Pra pessoa não ficar ficando. Ele entrou ali em cima. Ah, você não entrou, galera. Perdi. Ele entrou no condomínio, gente. Não ia dar pra entrar no condomínio. Não ia dar pra entrar no condomínio. Então vamos seguir esse na frente. Vamos seguir o outro. Esse aqui, por sério. Meu Deus. Eu não só vou te seguir. Rafa. Moço, o sinal tá aberto, querido. Vai. Aquele ali. Aquele ali é ele. Rafa, você tem que começar a ficar esperta, porque senão a gente não vai conseguir seguir ninguém. Tá bom, Ju. Com certeza eu vou ficar muito esperta. Calma, tá lá na frente, Rafa. Vai. Não dá nem pra ver na câmera. Ele tá lá em cima, vai. Vai, vai. Gente, eu tô tentando. Mas a gente já perdeu de vista mais calma. Eu lembro como é que era. Eu lembro como é que era. O pessoal anda muito rápido, galera. Eu não sei como. Eu tô aqui dirigindo com maior prudência. Dentro do radar, da velocidade. Mas o pessoal tá ultrapassando. Eu não consigo pegar ele. O cara tá muito na frente. Tá vendo? Não tem muito carro na rua. Eu acho que não é com câmera nem na perfeita. Mas tá vendo que aqui tá meio deserto, gente? Tá meio deserto aqui. Esse caminho que o carro tá fazendo, basicamente, é o caminho do shopping, né? E agora, como o shopping tá fechando mais cedo... Foi. Ah, caraca. Legal. Qual que é o carro agora? Eu acho que é aquele lá. Eu acho que é aquele que tá na esquerda. Tem certeza? Não tenho, mas eu vou negar. Gente, a gente continua atrás do carro. Não atrás. É o carro preto. É seguido ele. Gente. 007. A gente tá conseguindo seguir direitinho, né? Por enquanto ele não entrou em nenhum lugar que a gente não possa sentar tão bem. Ele tá parando o sinal. Eu vou parar do lado dele. Vem ver quem tá deu. Eu não vou ler. É o moço. É o moço que tá mexendo no celular. Gente, é o moço que tá mexendo no celular, inclusive. Ele tá mexendo no celular? Enquanto tá no trânsito. Não pode isso. Vem ver que ele tá olhando pra gente. A gente tá com câmera baúz na nossa cara. Será que ele vai ser o que a gente tá seguindo? Eu acho que ele não vai ser o que a gente tá seguindo. Porque eu não tô indo retinho atrás, sabe? É, a gente tá indo meio do lado. Eu tô indo assim, que coincidência. Aí se ele saiu, eu deixei ele sair na frente. Deixa ele sair na frente. Porque se eu não deixei ele sair na frente... Cola na traseira dele. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tava sentindo pra esse lado, Rafa. É, eu tô indo. Rafa, onde será que a gente vai... É, gente, eu não sei. Ai. Ele vai virar, Rafa. Meu Deus, meu Deus. Gente, ele desligou a seta. Ele desligou a seta. Ele tá ficando doido. Ele quer me deixar doido. Tá dando muito pra ver que a gente tá seguindo. Não, não. Mala o nome pra ver. Ele desligou a seta. Se ele desligou a seta no mesmo momento que ele, Rafa. Será que ele vai olhar? Será que ele vai olhar? De novo do lado. De novo do lado. Meu Deus, sai da minha frente. Ele tá ligando a seta. Vai, vai, Rafa. A gente não conseguiu entrar. Droga, gente. Perdemos mais um carro de vinho. Ah, não. É porque isso é zoeira, né? Cara, a gente perdeu mais um carro de vinho, Rafa. Gente, porque, tipo, tinha um carro aqui do meu lado. Pra quem dirige vai entender. Tinha um carro aqui do meu lado. Se eu jogasse pra direita, o carro... Ia causar um acidente. Ia causar um acidente. Isso, a gente só tá entretendo. Ninguém quer causar um acidente. Esse táxi, táxi, táxi. Táxi é um bom carro pra seguir, Rafa. Ó, a gente tá seguindo esse táxi. Gente, a gente tá indo, Ju. Calma, Rafa. Calma, vai reto. Vai sim. Ih, vai entrar, vai entrar. Vamos, gente. Então a gente tá seguindo. Vamos no retorno. Cara, esse a gente tá conseguindo, né? Ah, lá vai. Não liga a seta. Não liga, não liga, não liga. A seta ligada, gente. O táxi tá um pouquinho ali pra frente. Não ainda prendeu. E eu acho que a gente vai conseguir seguir. Caraca, galera. Mas o cara que a gente tava seguindo tava muito engraçado. Toda hora o sinal parava e a gente parava do lado dele. Ele ligava a seta, a gente ligava. A gente ligava. A gente ligava. Desligava também. Ele tá ficando todas como essas que estão aqui. Mas vamos lá, né? Que a gente não vai desistir. E o táxi tá ali pela primeira vez que tá dando certo. E se ela tá fechada, o sinal vai abrir. E eu não posso perder ele de vista. Tá um pouco difícil porque tem muitas luzes na minha cara. Gente, eu tô tentando fazer uma boa iluminação pra vocês. É uma coisa importante. Ó, eu tô conseguindo. Ele tá mais indo pra frente. Ele tá bem pra frente. Você tá vendo ele ainda? Eu tô vendo. Ele tá lá na saída. Ih, gente. Ele tá dando seta. Ele tá dando seta. Ele tá dando seta. Calma. Ele vai entrar no freeway. E a gente pode entrar porque aqui não é como... Gente, é. Aqui é um shopping. Gente, o táxi entrou aqui. Só que agora eu perdi ele aqui dentro. Dentro realmente... Não, mas vamos achar, vamos achar, vamos achar. Vai, tenta achar. Ah, eu acho que aqui dentro tem um ponto de táxi. Mentira. Eu não tenho certeza. Gente, eu passei da entrada. Aham, tá. Ou então ele vai deixar algum passageiro. Pode ser. Verdade, Ju. Cara, eu acho que o táxi saiu. A gente vai ter que sair atrás dele. Ah, não. Mentira. Sim, eu acho que ele saiu. Eu acho que ele só vai deixar. Tive uma ideia. A gente sai daqui e vai atrás de outro carro. Porque eu entrei aqui à toa, né? Então vamos fazer isso? Vamos, vai. Vamos atrás de outro carro. É, gente. A gente segue aqui porque a gente perdeu o táxi. Então a gente segue na luta de achar, então, outro carro pra seguir. Galera, estamos saindo. E, ó, vamos seguir aquele carro ali, ó. Meu irmão. Que tá ali na frente. Ah, meu táxi. Ah, meu Deus, o táxi. Eu não acredito. Ele tava aqui no posto. Oi, Tietchan. Ai, o que eu faço? Eu espero? Não dá, não pode ficar parada aqui. Não, mas eu acho que ele vai vir aqui também. Será que ele tá atrás de mim? Será que agora ele vai começar a me seguir? Será? Não, mas eu não quero mais seguir o táxi não do que táxi, né? Geralmente vai pra longe e paga muita grana, não é? Então a gente pode seguir. Vamos esperar o sinal abrir. E aí a gente vê um carro. Ó, tem um carro dando certo pra lá. Eu vou seguir ele. Vou seguir ele. Então segue, segue. Tá dando certo, é isso. Não, vambora. Ali, eu tô dando certo, tô dando certo. É um carro preto. Depois desse prata. Esse é branco, minha filha. Sabe as cores? Não, preto não entrou não. Preto não entrou não. Preto não entrou não. Mas ele tá dando certo também. Ele não sabe o que tá fazendo. Mas ele tá dando certo. Ele vai entrar pro meio, pro preto do meio. Eu vou pra vestar no meio com ele. Agora, vamos pra onde ele vai. Entrou, entrou, entrou. Ó, já tem um carro na minha frente. Não posso perder esse carro de vista. Eita, que ele não parou. Olha ali, ele tá ali. Ainda consigo vê-lo. Ele tá dando certo. Tá conseguindo ver. Ele ainda tá dando certo, né? À esquerda. Não desligou a certa. Então a gente tá marcando ele porque ele não desligou a certa. Tadinho, será que ele esqueceu? Olha ele indo pro ali. Gente, não. Não é possível, gente. Mas a seta dele ainda tá ligada pra esse lado. É, a seta dele tá ligada pra um lado. Olha ali, mostra ali, Ju. Ó, a seta dele tá ligada pra esse lado e ele entrou no outro. Pois é. E aí, não teve como. Porque eu não imaginava que ele ia pra lá. Ó, a pessoa da seta ou a pessoa da floreada. Gente, a gente tá seguindo, ó. Esse carro prato. Aquele ali, ó. Estamos seguindo ele, gente. Não sei pra onde ele vai. Nós vamos descobrir. Vamos descobrir juntas. Vamos embora. Um carro prato. Eu quero chegar bem do ladinho dele pra ver quem tá dirigindo. Se é homem, se é mulher. E eu espero que ele não perceba quem a gente tá seguindo. Eu acho que ninguém percebe. Ih, não vai dar pra ver nada, não. Ah, não. Ele tá de vidro aberto. Acho que é Uber ou Taxa que eu tava de máscara. Tá de carro aberto. Eu não sei se a gente vai conseguir ficar me seguindo há muito tempo, galera. O carro parece que tá indo pra longe, sabe? Um caminho mais distante. E aquele carro ali que tá dando certo ali? Ih, ele deu certo. Deu certo, ajuda. Deu certo. Mas eu me liguei até, ó. Eu liguei até, ó. Aqui, ó. Tá dando muita certo, não. Muito foda. Não, desligou. Não, desligou. Não, desligou. Desligou, desligou. Desligou, gente. Desligou. Eu não posso perder ele com o sinal. Tipo, o sinal fechar e ele passar, entendeu? Então, por isso, eu não tô ficando tão atrás. Mas ele tá ganhando a velocidade. Ih, gente. Deu certo. Ele vai entrar nesse condomínio. Gente, eu quero uma van. Não é um ônibus. Eu cheguei numa van. Gente, eu fiz uma dessas horas. Ela fica tão boa que eu achei que um ônibus era uma van. Eu acho melhor de voltar pra casa hoje. Porque, tipo, já tá ficando meio perigoso, sabe? Eu também acho que tá ficando meio perigoso. Então, gente. A gente vai voltar pra casa porque tá ficando meio tarde. E também tá ficando meio perigoso, né? De ficar dependendo dos carros nessas horas. Então, aqui a gente ainda sabe voltar pra casa. Então, vamos voltar pra casa. E quando a gente chegar lá, a gente conta melhor como é que foi. Galera, estamos chegando em casa. A gente já tá aqui no condomínio. E chegamos. Chegamos, gente. Nós conseguimos seguir vários carros, né? A gente não conseguiu chegar no destino final deles. Porque a gente não queria se arriscar, né? Já tava tarde. Mas achei que foi bem divertido, né, Ju? Eu também achei. A gente também se perdia. A maioria... Eita, que o celular caiu aqui, gente. Parece um acidente, mas não foi. Mas, gente, também era muito difícil ficar conseguindo seguir o carro. Ficar certinho. Porque o carro do nada não dava seta. Eu dava seta pra um lado e entrava no outro. É, gente. E o carro sumia no transo. Então, era bem difícil. Mas a gente conseguiu. A gente deu o máximo, né, Rafa? A gente deu o máximo e conseguimos. Conseguimos. A gente pode fazer de dia, né? De dia eu acho que vai ser bem mais fácil, gente. Então, deixa muito like aí pra gente fazer de dia. Se inscreve no canal também, né? Vem fazer parte da nossa, galera. Aprende pra ter o quê? 12 milhões. E é isso, gente. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho